O Botafogo está na final do Campeonato Brasileiro da Série A2 do Futebol Feminino. Vamos dar espaço para as meninas, que é uma das poucas coisas boas que aconteceram nessa temporada do Botafogo? Então, Resilva Negra, abre a porta aqui e aplaude de pé o que essas meninas têm feito e vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes, não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resilva Negra de hoje. Meu nome é Cato Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo está na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Lembrando que o Botafogo já estava classificado para a Série A1, o Botafogo já tinha conseguido o acesso, já era um feito histórico, mas o Botafogo quer mais, o Botafogo quer o título. Os quatro times da semifinais já estavam na primeira divisão, mas obviamente a competição segue para ver quem será o campeão e o Botafogo bateu o Bahia. O Botafogo empatou o primeiro jogo em 1x1 no estádio Nilton Santos, o segundo jogo foi lá na Arena Fontenosa, na Casa das Adversárias, e o Botafogo se impôs, o Botafogo venceu por 2x1. A equipe baiana, o jogo foi exatamente no mesmo horário do futebol masculino, ambas as partidas foram às 4h e ambas as partidas foram em TV aberta. Bom dia aí para a exposição da marca Botafogo, porque o Botafogo esteve na Globo às 4h da tarde e também esteve na Band às 4h da tarde. O Botafogo se classificando, ele enfrentará o Napoli, que é um time de Santa Catarina, que bateu o Real Brasília na semifinal e agora farão a final da Série A2 do futebol feminino. Os jogos serão nos próximos dois domingos, nesse dia agora 24, se eu não estou enganado, e no próximo domingo, dia 31. O primeiro jogo é no Estádio do Caçador, que é a casa do Napoli lá em Santa Catarina, e o segundo jogo, o Botafogo decide a final e, se Deus quiser, levantará a taça no Estádio Nilton Santos. Como foi feito nas quartas de final e nas semifinais, provavelmente o jogo... provavelmente não, desculpa, o jogo passará na TV Bandeirantes, em TV aberta, então fica ligado aí, nos próximos dois domingos, a gente tem futebol feminino, a gente tem disputa de título do Botafogo. Pelo menos uma notícia boa nesse ano, né? Talvez a única da instituição, porque o Botafogo teve ano passado, no início do ano passado, seu projeto de vôlei, que tinha sido campeão da Superliga B, e chegou à primeira divisão, e aí uma semana antes do início da competição, acabaram com o vôlei do Botafogo. O basquete foi campeão sul-americano, fez uma campanha lindíssima no NBB, era cotado para ganhar vários títulos nessa atual temporada que está rolando agora. Acabou também. Enfim, o futebol feminino foi em contrapartida de todas as modalidades, nem vou falar da desgraça do futebol masculino, mas enfim, o futebol feminino veio e fez a gente sorrir pelo menos um pouco, e tomara que faça cada vez mais com o título da Série A2, e fazendo uma boa primeira divisão na próxima temporada. E é isso, então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Tem o nosso site para mais informações, o reservvinegra.com.br, tem também a loja do Reservo Negra para você passar, o link está na descrição desse vídeo, e também tem o nosso site, desculpa, nossas redes sociais, arroba Reservo Negra Oficial em todas elas. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!